E o passe que ele dá caindo, ó, ó, olha o passe que ele dá pro jogador do time dele caindo agora, ó, ó o pezinho batendo a bola, ó lá, tirando do Guita, que isso, meu, mas olha isso, galera, tem que tá bem com o pé pra fazer isso aí, não é qualquer um, olha de frente, dibrou o primeiro cara, ó, tem um cara aqui, tem outro que vai vir dobrar nele, olha o que ele faz com os pés, tem ninguém assistindo o jogo, olha que bancada, não tem ninguém, olha isso, ó, ó, meteu o fliperama, tirando com a perna direita, puxou com a perna esquerda, veio no facão em cima dele, não veio, ó, o Guita saindo, leitura top, o Guita fez leitura perfeita, ó, saiu pra abafar, porque ele já passou e falou, meu, vou abafar aqui no cara aqui pra ele não finalizar, já tava caindo pra fazer isso aí, ele consegue, ó, ele dando o passe com o pezinho, ó, ele viu que o Guita tava saindo, ele dando o passe com o pezinho pra esse lado aqui, ó, meu, foi leitura do caramba, que leitura que ele fez, ó, deu o passe e ainda abaixou, ó, ó, ele colidiu.